Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Galego, eu sou ex-aluna do AUEM, atualmente estudo Medicina no Centro Universitário Barão de Mauá e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês o quão foi importante fazer o curso de Matemática com o professor Rafa Jesus e o curso de Física com o professor João. Simplesmente eles foram fundamentais na minha aprovação, tanto pela didática mesmo, na resolução de exercícios que é perfeita, como também o preparo mental, que uma mente preparada, ela consegue realizar todos os desafios e ela consegue chegar mais mais próximo e até mesmo na aprovação. Eu sou muito grata à AUEM, a todos os funcionários, a todos os professores que passaram por mim, porque sem eles eu não teria conseguido isso. Então hoje eu tô aqui para passar uma mensagem positiva para vocês, mas principalmente para falar, Vem ser AUEM!